Meu nome é Gabriele Graciela de Farias, eu sou estudante do quinto semestre da casa. E pelo fato do IDP ter tido a nota 5 no MEC, me traz muito orgulho, porque de fato é uma instituição que te acolhe, é uma instituição que te traz todos os benefícios em questão acadêmica, de intercâmbio, financiamento de pesquisa, a disposição dos professores, a excelência técnica da equipe aqui na casa. Eu vejo essa nota 5 como um reflexo de todo o esforço, tanto dos colaboradores, dos trabalhadores e dos alunos. Sou muito grata a todas as oportunidades que o IDP oferece a gente, tanto nacional quanto em âmbito internacional também. Essa nota 5 do MEC é um reconhecimento da excelência do IDP, mostra que nós estamos no caminho certo, nos enche de alegria, nos enche de orgulho e, acima de tudo, nos incentiva a seguir adiante, sabendo que fizemos até aqui um bom trabalho, um trabalho que é fruto da dedicação, da paixão, do esforço e do talento dos nossos colaboradores, dos nossos professores e, especialmente, dos nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto